José Guilherme, Samira, Ana Júlia, Leonardo, Amanda, Guilherme, trazer um pouquinho, estava conversando com o Robson. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, nós terminamos de estudar números complexos, né? Terminamos assim, terminamos a parte que vem na apostila três, ok? Assistiu, Pablo? Todos? Legal, foi útil? Foram, né? Úteis, né? São vários, ok? Tem bastante coisa, né? Novas, né? Tem alguns exercícios com grau de dificuldade, com grau de dificuldade elevado, né? Então, por isso que é bom a gente trabalhar também com as questões do livro. A gente sabe que em sala de aula é quase impossível trabalhar, né? Então, a ideia das videoaulas ajuda, ok? Vamos lá, pessoal? Então, eu estava falando o seguinte, que números complexos... ótimo, legal. Ok. O que eu estava falando, tá? Então, nós terminamos essa parte de números complexos, né? Estudamos, digamos, 80% dos números complexos. O que é que falta que vai aparecer, como eu disse, lá na apostila quatro? As operações com números complexos, eles, né? Os números na forma trigonométrica, porque as operações na forma algébrica a gente já fez, tá bom? Então, mais aí, uma, duas aulas a gente termina lá no apostila quatro. Aí eu fui, então, acho que o Pablo já assistiu no vídeo, acho que eu faço essa questão. Eu fui lá no livro, pessoal, e peguei duas questões interessantes que eu encontrei lá. Tem várias, peguei duas. Por quê? Porque vocês têm atividade avaliativa amanhã e porque são questões clássicas, né? E que são simples e que, às vezes, a gente erra porque não fez nenhuma parecida com ela, tá? Então, vamos lá. Depois que eu terminar isso aqui, a gente vai para o módulo quatro, tá bom? livro dois, é capítulo seis, né? Que fala de números complexos. Questão vinte e seis, paga sessenta e dois. Você já deve ter visto, então, tá, Pablo? Porque se eu não fiz ela, eu fiz coisa parecida, tá? Mackenzie, modelo Enem, então, quem acha que não tem questão de número complexo no Enem, né? Tá equivocado, porque tem sim, né? Então, o número um mais i elevado à décima potência é igual a... Olha que interessante. Um mais i, que é um número complexo, elevado à décima potência. Pessoal, elevar à décima potência, para você desenvolver, isso é um binômio de Newton. Se você for fazer isso, você vai ficar louco, vai desenvolver esse cara inteirinho. Para desenvolver, ele vai dar onze termos, lembra do desenvolvimento do binômio de Newton? Então, não é assim que eu vou fazer. Olha que tranquilo que é isso aqui, tá? Ó, então eu tenho aqui, ó, um mais i elevado à décima potência. Não sei se alguém de vocês já fez, então só repetindo lá, o Pablo deve ter assistido. Muito bem, elevar à décima potência, esse cara não é tão fácil. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso desmembrar... Aliás, eu posso escrever essa potência da forma de potência de potência. Assim, dez, não é duas vezes cinco? Então, eu posso escrever assim, ó. Um mais i elevado ao quadrado. Aí eu pego toda essa potência que está elevada ao quadrado, toda ela, e eleva a quinta. Por que duas vezes cinco, dá dez. Só uma forma diferente de descobrir. Concorda? Isto, exatamente, Pablo. É isso que eu quero mostrar, ok? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse um mais i elevado ao quadrado. Isso aqui é fácil, isso é um binômio fácil de desenvolver. Elevar ao quadrado é fácil, tá? Então, eu vou fazer esse que está aqui, ao quadrado. Tá ok? Um mais i ao quadrado. Então, o quadrado de um é um. Duas vezes este, vezes este. Então, dá mais dois i. Um quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. E mais um quadrado do segundo. Tá? E mais o quê? Um quadrado do i, que é i ao quadrado. Quer? Também, eu mais ele elevado ao quadrado. Só que tudo isso aqui está elevado à quinta potência. Olha como é fácil. E aí, aquilo que o Pablo disse. i ao quadrado não é menos um? Tá? Então, esse um mata esse menos um. Então, esse cara aqui, com esse daqui, dá zero. Então, ficou só dois i. Então, o que que ficou? Ficou o quê? Dois i elevado à quinta. Ficou um termo só. Dois i elevado à quinta. Dois elevado à quinta dá 32. E i elevado à quinta é i elevado à quinta. Mas, i elevado à quinta é a mesma coisa que i elevado a um. Por quê? Se você pegar o cinco e dividir por quatro, vai dar resto um. i elevado à quinta é um. i elevado à quinta é a mesma coisa que i elevado a um. Que é i. Portanto, isso aqui vai ter que pegar o quê? Trinta de dois i. Entendendo? i elevado à quinta, sempre aquele detalhe. Potência de i. i elevado à quarta é o início da série. i elevado a zero, i elevado a um, i elevado a dois, e elevado ao cubo. Terminou a série. Começa. i elevado à quarta, i elevado à quinta. É a segunda potência da série. Simples assim. Tranquilo? Entenderam a ideia? Tá? Aí, uma questão de múltipla escolha? É? Pronto? Tranquilo, pessoal? Então, se eu estou fazendo, que provavelmente vocês terão coisa parecida na atividade amanhã. E também lembrando que é uma questão Mackenzie, modelo ENEM, apareceu no ENEM, aí Mackenzie fez alguma adaptação e colocou aí. Tranquilo? É entendido? Posso apagar? Estou apagando. Pronto? Aí, eu peguei outra questão interessante. Questão 24. Mesma página 62. Mesma página 62. Tem um monte de exercício lá, pessoal, tá? Repetindo, algumas eu fiz nas videoaulas, tá? Olha que legal isso aqui, né? De novo, Mackenzie. Se K é igual a I elevado a 1, mais I ao quadrado, mais I ao cubo, mais I à quarta, I à quinta, I à sexta, até I elevado a N. Então, estamos somando uma série de potências de I, uma série, né, onde as potências estão na sequência, uma série, ok? De potências de I. Até onde? O expoente 1 até o expoente M. Mas quem é esse M? Até onde? Quem é esse cara? Isso aqui, pessoal, eu geralmente coloco em todos os textos, né? Mas mesmo que não coloque, a gente sabe o que não colocou. I elevado ao quadrado é igual a menos 1, claro. Ah, que ele diz quem é ele? M é o número binomial. Então, M é igual a 9 sobre... Pronto. Se você não consegue, você não lembra mais como calcula o número binomial, você já não consegue resolver esse problema. Porque esse M que está aqui é o número que a gente obtém calculando esse binomial. Você lembra como calcula o número binomial? O número binomial é o número combinatório. É uma combinação. Então, como que eu calculo 9 sobre 4? Lembra? Fatorial do 9 dividido pelo fatorial do 4 vezes a diferença do 2. Então, M menos K. Então, vezes o quê? 5 fatorial. Lembrava disto? Fatorial do M dividido pelo fatorial do K vezes a diferença entre os dois. Agora, é só você desenvolver o 9 até chegar no 5, certo? Fatorial. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2. Vezes 1, não precisa colocar. E 5 fatorial. Este em uma vez. Vamos lá. 4 vezes 2, 8. Marca 8. Esse 3 com 6. Aqui vai dar 2. 7. Embaixo foi tudo. Lá em cima. 9 vezes 7, 63. 63, 126. 9 vezes 7, vezes 2. Tranquilo? Então, nós vamos somar esses i até qual potência? Até i elevado a 126. Então, o que eu tenho na verdade para calcular? Quem que é aquele K? Aquele K é i elevado a 1, mais i elevado ao quadrado, mais i elevado ao cubo. Isso é normal, tá, pessoal? Vai escrever o i, escreve 1. Vai escrever o i, escreve ele. Toma cuidado. Mais i elevado a quarta, mais i elevado a quinta, mais, 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 mais. Até onde? Até i elevado a 126. É o meu N. E essa ideia a gente já desenvolveu. Ok? Você pode pensar de várias formas. O importante é que eu some tudo isso aqui. Ok? Podemos fazer de duas maneiras. Eu gosto de fazer de uma maneira. A gente desenvolveu essa ideia, tá? A ideia é a seguinte. A gente sabe que se somarmos cinco binomiais... Se somarmos quatro binomiais consecutivos, dá zero. Então, significa que se eu somar i elevado a 1 com i ao quadrado, com i ao cubo, com i à quarta, dá zero. Eu vou ter um monte de zero aqui. Zero mais zero, mais zero, mais zero, mais zero, vai dar zero. Então, até onde vai dar zero? Vocês concordam? E a quinta? Então, vou até escrever aqui de novo, para quem não entendeu o raciocínio. Você entender o raciocínio, você faz antes que você fizer depois. Então, o que vai acontecer aqui? I à quinta, mais i à sexta, mais i à sétima, mais i à oitava, mais i à nona. Então, significa que esses quatro aqui, vai dar zero também. Aí, começa uma outra série, vai dar zero. O que você vai verificar? Onde é que termina a série de quatro? A série de quatro termina num cara que tem expoente que é por outro tipo de quatro. E a quarta, e a oitava, e a nona, e a décima, e a décima primeira, e a doze. Então, a série de quatro termina num expoente que é múltiplo de quatro. Aí, você vai fazer essa interpretação lá no final. Então, o que eu tenho no final? Mais reticências, mais. Bom, termina i126, então vou colocar aqui. i124, mais... Eu tenho que colocar um antes, ó, 123, 124, 125 e 126. Terminou ali. Significa que até aqui... i elevado a 124, 124 é múltiplo de quatro. Significa que até aqui dá tudo zero. Então, toda essa soma vai ser o quê? Zero, mais zero, mais zero, mais zero, mais zero. Mais quem? Mais esse e mais esse. Então, só soma essa coisa. É como se eu fosse somar só aqueles dois. Porque tudo antes não é zero. Entenderam a ideia? Ok? Então, vamos lá? Então, vamos lá. O que sobrou, então? i elevado a 125, mais i elevado a 126. Mas quem é i elevado a 125? Você pega o 125. Isso aqui não é i elevado... É que eu estava olhando aqui, tá? Não parou aqui, né? É 124. Então, aqui não é múltiplo de quatro. Significa que i elevado a 125 é o próximo. Então, se esse é múltiplo de quatro, esse aqui é múltiplo de quatro mais um. Significa que se eu dividir esse por quatro, vai dar resto zero. Então, se eu dividir esse por quatro, vai dar resto quanto? Um. Ele é o próximo? Então, ele é a mesma coisa. i elevado a um. Mais i elevado a 126. Ótimo. Esse é múltiplo de quatro. Esse, se eu dividir por quatro, dá resto um. E esse, se eu dividir por quatro, dá resto dois. Então, isso aqui é a mesma coisa que i elevado a um é i. I elevado a um quadrado é menos um. Portanto, fica aí menos um. Essa é a resposta. Às vezes, aparece assim, pessoal, tá? Ou, aí ele troca. Menos um, mais i. Essa é a parte dela, essa é a parte mais mais. Então, pode colocar. Pode aparecer assim. Entenderam, pessoal? É múltiplo escolha? É, né? Menos um, mais i. Menos um, mais i. Tá aqui, letra c. Menos um, mais i. Entendeu? Outra forma de fazer, até acho que o Rodrigo tinha feito assim, ó. Do um até o 126, tem 126 termos. Do um até o 126, tem 126 potências. Ok? Não é do zero. Se fosse do zero, aí daria 127. É do um até 126. Aí, você vai dividir por quatro. Por quê? Porque cada pacote de quatro dá zero. Se você dividir por quatro, vai dar três, dá zero. Baixa o seis, dá dois. Repara, dá um. Uma vez os quatro, passa o outro. O que significa? Significa que você vai ter trinta e um zeros. Trinta e um pacote de quatro. E vão sobrar quanto? Dois. Ou seja, vão sobrar os dois últimos, as duas últimas potências. Então, vai sobrar essa com essa. A mesma coisa. Então, somar tudo isto é a mesma coisa que somar somente os dois últimos. Entenderam a ideia? Alto nível. Pessoal, tá? Questões de um certo nível. Bom? Tranquilo? É isto, pessoal. Daria para ficar aqui uma aula, duas aulas, três aulas, uma semana. Só falando disso. Só resolvendo questões. E uma, às vezes, diferente da outra. Mas, não temos tempo para isto. Tá bom, pessoal? Então, dois exercícios do livro. Peguem um livro e façam outro. Lembrando, pessoal, tá? Nas questões da atividade, posso até pegar questões do livro. Mas, eu acabo mudando alguma coisa e depois não vai bater com a resposta que está lá. Então, vai ter que saber fazer, resolver a questão, mesmo sendo parecida com o livro. Bom, continuamos, pessoal. Agora, a gente para, né? Usamos complexos, porque até terminou aqui. Nós vamos lá para... A frente de quatro. A gente começa agora uma outra etapa, né? Uma outra série, né? De estudo. Nós falamos muito de áudio. Falamos de função exponencial, função logarítmica, função modular. Trabalhamos com logaritmos, trabalhando com módulo, resolvemos equações, inequações exponenciais, logarítmicas, modulares. Aí, falamos dos números complexos, números complexos na forma algébrica, números complexos na forma trigonométrica. E por aí vai. Dá um tempo. Aí, vocês têm uma parte que fala só de matriz determinante. Terminante, não vamos falar sobre isso, não temos tempo para isso, porque é um assunto tranquilo, light, tá? Não, não dá tempo. Dez questões de papo. Não dá tempo, tá? Provavelmente seis ou sete questões. Bom? Então, agora a gente vai dar um tempo nessa parte da álgebra. Vamos trabalhar um pouquinho de geometria. A gente começa com geometria plana. A gente vai falar de geometria... Geometria em figuras circulares, tá? Passando uma coisa aqui. Geometria de figuras circulares, que são interessantes. E depois a gente vai para a geometria espacial. É, não dá tempo, Pablo, tá? Dez questões não dá. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Posso apagar isso aqui? Bom, vamos lá. Claro, não vai aparecer isso na prova, na atividade de amanhã, tá? É que nós temos aí 25 minutos, 30 minutos de aula. Mas, pessoal, todo estudo que a gente planeja, né? Ele tem uma lógica. Então, a gente começa a trabalhar com as figuras circulares para poder entrar na geometria espacial. Ok? E eu estava olhando aqui o livro, a postila de vocês. O pessoal não teve dó, não. O pessoal pegou uns exercícios bastante complicados, tá? Vamos lá? Modo 4, desde o começo. Desculpa. 24, geometria plana e 12 sócios. Só que na geometria plana, a gente vai focar um pouquinho as figuras circulares e os quadriláteros, que são importantes para a gente estudar a figura, a geometria dos sócios. Modo 19 até 24. Ok? Lá no frente 4. Vamos lá? Tranquilo? Então, primeiramente, pessoal, a gente vai falar... Ok. Área de figuras circulares. Bom, vocês sabem muito bem que eu não sou adepto a fórmulas. As fórmulas nos fazem meio robô, né? E acho que não é isso que a gente precisa. A gente precisa aprender a pensar, a raciocinar um pouquinho de lógica. Eu vou evitar colocar a fórmula para vocês. Até porque é impossível decorar todas as fórmulas. Você tem que decorar, memorizar aquelas básicas. E a partir delas, você desenvolve outras, de acordo com a necessidade. Ou seja, você não precisa necessariamente de fórmula para todo o cálculo que você vai fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte. Para calcular a área de um círculo, claro que eu preciso de uma fórmula. Até porque não é tão simples você chegar na fórmula para se calcular a área de um círculo. Por que a área de um círculo é π raio ao quadrado? Como é que se chegou à conclusão que é π vezes r ao quadrado? Tá, isso não é uma tarefa tão simples. Então, a gente já utiliza porque... Quantos anos a gente já utiliza isso aí? Só que aí, quando eu vou calcular a área de uma coroa, a área de um setor círculo, a área de um segmento círculo, por exemplo, você não precisa necessariamente usar uma fórmula para cada um deles. Se você sabe o que é uma coroa, se você sabe o que é um setor, por exemplo, se você sabe o que é e depois você encaixa isso aí com outro conhecimento matemático, você consegue trabalhar com essa superfície sem necessariamente usar fórmula. Vamos lá, então. O que eu estou falando aqui? Figuras circulares. Área do círculo, né? Começamos pelo círculo. Tá? Todo mundo sabe o que é um círculo, né? Ó, quanto tempo a gente trabalha com esse cara. O que é um círculo? Círculo, então, é uma porção de um plano, uma parte do plano, circundada, uma porção, circundada, delimitada por uma circunferência. Então, são situações, são coisas diferentes. Circunferência é o contorno do círculo, tá? É o perímetro do círculo. Toda essa região que fica delimitada, né? Circundada pela circunferência, inclusive, contando com ela, com a linha, chama-se círculo. Ok? Então, assim, isso aqui não é um círculo. Isso é uma circunferência. Ok? A linha, o contorno, tá? Isso aqui é uma circunferência. Como que se forma uma circunferência? Então, a partir de um ponto qualquer, um ponto chamado esse centro, aí você pega todos os pontos que estão à mesma distância desse centro e vai colocando eles. A reunião de todos esses pontos que estão à mesma distância de um ponto inicial chamado centro, forma-se uma circunferência, tá? Então, tá aqui. Agora, sim. Ó, vou preencher toda essa região. Agora, eu tenho um círculo. Então, o círculo é essa porção do plano aqui. Então, quando eu falei, é a região delimitada pela circunferência? Bom, é a região delimitada pela circunferência, junto com a circunferência. A linha, ela faz parte do círculo. Tranquilo? Isso é um círculo. Isso você já sabe, né, pessoal? Se eu tenho um círculo, eu tenho um centro. Tá ali. Centro. Então, o que que ele chama centro? Porque a distância dele a qualquer ponto da linha, o litro, o fi da linha, que é o limite, né, perímetro, a distância dele até qualquer ponto aqui dessa linha é sempre a mesma. Por isso, ele é o centro. Esse segmento, essa medida que vem daqui até aqui, chamamos de raio. Claro, você já sabe a distância. Ok? Como é que calcula, então, a área? Vamos discutir um pouquinho a respeito disso? O que é a área? O que é a área? Alguém consegue responder o que é uma área? Enquanto vocês pensam um pouquinho, que eu não tive tempo de sair daqui, porque eu fiquei conversando com o Robson. Enquanto vocês pensam, eu fiz uma pergunta, o que é a área? Vamos pensar um pouquinho sobre isto, tá? Porque a gente vai usar esse termo área muito tempo. Ok? Minha mão ficou azul. Agora que eu estou vendo como é que o cinema pinta as pessoas, faz todo aquele movimento. Legal? Minha mão ficou azul. Vou pintar minha mão. Quase, é, quase isso, Pabllo. Eu vou trabalhar um pouquinho essa ideia. Vou pegar uma água lá e já volto. Que você não me interениру a água lá. Olha lá lá. Isso. Se você não me interesse, eu vou pegar aquela água lá. Não adivão eu今回. Vamos lá. Eu vou pegar uma água lá na água. Mais alguém quer dar uma opinião sobre o que é área, pessoal? Pronto? Vamos lá, pessoal. Bom, então, área, pessoal, é exatamente isso que o Pablo colocou. Eu só vou comentar. Veja, quando você tem uma figura plana, significa que você tem uma porção do plano. Você tem uma parte do plano. Essa figura pode ter forma definida ou não? O homem definiu algumas formas. Então, ele criou, por exemplo, o círculo, o quadrado, os quadriláteros, os triângulos, os pentágonos. Ou seja, foi criando algumas formas. E, para cada forma que ele criou, ele trabalhou um modelo matemático para poder calcular o tamanho, a quantidade, para quantificar a porção ocupada por essa figura. A porção do plano ocupado por essa figura. Então, a área é um número que quantifica a superfície ocupada por essa figura. Como está ali, a área é um conceito matemático que pode ser como quantidade. Então, se a área é uma quantidade, significa que a área é um número. Então, a área, pessoal, na verdade, é um conceito matemático. Então, na verdade, ele é um número que representa a quantidade de espaço plano ocupado pela figura. Então, quando você fala assim, qual é a área, a área, você vai representar ela por um número, que pode ser um número inteiro, pode não ser, pode, inclusive, ser um número irracional. Então, a área é diferente da superfície. Superfície é toda a região, toda a porção ocupada pela figura. A área é um número que representa a quantidade de superfície ocupada por ele. O tamanho daquela figura, o tamanho da superfície ocupada por essa figura. Vamos lá? Então, como é que se calcula a área de um círculo? Como é que eu calculo o tamanho dele? Então, o tamanho dele eu vou expressar por um número. Então, esse número é a área, certo? Bom, no material de vocês, eles colocaram ali S. S de quê? De superfície. Bom, talvez o melhor seria um A de área, mas tudo bem. Então, a superfície do círculo é dada pelo número de raio alto quadrado, século. Então, se eu utilizar esta forma, eu estou calculando o número, que é a área que representa a superfície, o tamanho da superfície desta figura. Então, a área é π raio ao quadrado. Estou medindo a superfície. Então, a superfície é π raio ao quadrado. Tranquilo? Isso você já sabe. Outra coisa que é importante, pessoal, aqui eu estou falando de superfície, do tamanho da superfície dele. Outra coisa importante a gente lembrar é como que você calcula o comprimento da circunferência. Às vezes, a gente vai precisar disso. Eu preciso saber qual é o comprimento da circunferência. Qual é o perímetro do círculo? Isso a gente vai precisar com certa frequência. A linha que contorna o círculo, qual que é o tamanho dela? Então, aí não é mais superfície. Aí é um comprimento, é linear. É como se você cortasse essa linha e esticasse ela. Isso é um comprimento. Então, o comprimento da circunferência, eu vou chamar de C, é duas vezes o π, vezes o A. Ou dois π, é. Vamos colocar o sinal de doutor. Ok? Então, face e confusão. Isso aqui é a área. Isso aqui é o comprimento. Quem é que tem área? A superfície. Quem é que tem comprimento? Contorno. Perímetro. Ok? Isso também a gente está cansado de saber. Tá? E são coisas que nós vamos usar muito, como isso que eu falei. Eu preciso saber isto e isto. O resto a gente deduz. Porque você não precisa ficar decorando fórmulas. Bom? Então, S de superfície, tá, pessoal? Eu prefiro usar A de A. Mas tudo bem. S igual a π, raio igual ao quadrado. Pi vezes raio ao quadrado. Bom? A observação que eu coloquei aqui é o que eu acabei de falar, que inclusive eu estou apagando. O comprimento da circunferência de raio R é 2πL. Onde π é um número irracional que tem valor aproximado. Ele usou quatro casas decimais. Geralmente nós usamos duas, né? 3,14. Só que tem infinitas casas decimais. Ele é um número irracional. Ok? Por isso ele colocou aqui aproximadamente isso daqui. 3,14. 16. Ok? Quando for necessário utilizar, a gente utiliza. Se não for necessário, você deixa ele ali indicado. Então, eu vou substituir o π por esse valor? Depende. Depende do problema. Depende da situação. Às vezes precisa, às vezes não. Se não precisa, qual é a área ou qual é o comprimento da circunferência? Às vezes 15π. Deixa 15π, sem problema nenhum. Perfeito? Coroa circular. O que é uma coroa? Bom, depende, né? Coroa. Aquele objeto que o rei coloca. Coroa. Não é só o rei, né? O pessoal, tem vários momentos que colocam uma coroa, né? As meninas, por exemplo, que participam do... Que participam do quê? Fugiu aqui a ideia. As concursos de MIS, né? Então, as que são... Que chegam no final e que ganham a MIS Brasil, colocam a coroa e tal. Também tem a coroa, que é uma senhora de idade, né? Ok? Mas não são dessas coroas que nós estamos falando. Certo? Que coroa? Como é que forma-se uma coroa? Assim. Vamos lá? Conceito de coroa. A gente já viu no passado, tá bom? Vamos lá. O que é uma coroa? É uma parte do círculo. Mas qual parte? Assim. Aqui eu tenho um círculo, tá? Toda essa região. Aí dentro desse círculo eu vou tirar um outro círculo dele. Só que eu vou tirar um círculo dele que seja concêntrico. Ou seja, um círculo que tem o mesmo centro desse. Eu vou ali e tiro um círculo ali de dentro. Assim. Tirei, ó. Ficou um buraco. Essa região aqui chama-se coroa. Entendeu? Isso é uma coroa. Coroa circular. Tá? Olha aí. Coroa circular. Como é que se calcula a área? Desculpa, não precisa de forma. O que você faz? Analógico. Usando a lógica. Calcula a área do círculo maior. Calcula a área do círculo menor. Que é o que apareceu em branco. Aí você subtrai. Quando você subtrai, você fica com a área dessa região aqui. Ó, o que que é essa região aí? O que que é? É o círculo todo. O círculo todo. Menos isso aí. Aí eu tenho a coroa. Tranquilo? Bom, eu tenho dois círculos aqui. Dois círculos. Então, eu tenho o círculo maior. Cujo raio eu vou chamar de errão. E eu tenho o círculo branco. Que é o que foi tirado pra eu poder ficar com a coroa. Que eu vou chamar de errinho. Como eu disse. Essa região aqui, que é a coroa. A área eu vou chamar de S. Então, como é que eu chego nela? Eu pego a área do círculo maior. Vou colocar aqui. A área do círculo maior. Menos a área do círculo menor. Concorda? E qual é a área do círculo maior? A área do círculo é pi raio ao quadrado. O círculo maior tem raio e errão. E a área do círculo menor? Também. Pi, só que é o erinho. Porque o raio do círculo menor é o erinho. Então, vai ser isto menos isto. Pronto. Então, qual que é o S? Que é a área da coroa. Isto menos isto. Aí, se você quiser transformar em fórmula. O que você faz aqui? Isto menos isto. Isto aqui não tem pi, aqui não tem pi. Coloca o pi em evidência. Então, vai ficar o quê? É raio ao quadrado menos erinho ao quadrado. Virou uma foto. E está escrito aqui a mesma coisa. Tem pi aqui, tem pi aqui. Coloca o pi em evidência. Então, ficou erão menos erinho ao quadrado. Pronto. Mas, você não lembra disso aqui? Não precisa. É óbvio. Como é que eu fico com aquela região ali? Pegando e tirando do círculo maior o círculo menor. Pronto. Tranquilo? Mas, se gostaram de decorar, por quê? Então, se você sabe a medida do raio no círculo maior. Se você sabe a medida do raio no círculo menor, aí você calcula a área da cor. Tranquilo? Bom? Então, ali vai aparecer direto a fórmula. E eu mostrei como é que se chega. Não quiser decorar, entenda-se como faz. Na hora que você precisar, você faz. Bom? Setor circular. O que é setor circular? Vamos lá. Deu um pouco de trabalho para eu poder fazer esse desenho aqui? Porque eu uso o PowerPoint. E o PowerPoint não é um aplicativo de desenho, né? Isso não é complicado. Mas, o que é um setor circular? Setor circular é um círculo. Você tem, claro, um círculo. Faz de conta que isso é um círculo. Até que ficou legal. Faz de conta que isso aqui é um círculo. Se tem um círculo, tem um centro. Nosso centro, ó. Aí, você desenha aqui, você pega aqui um arco. E, consequentemente, um ângulo central. Então, vai ser uma porção desse círculo. Mas, uma porção agora... Isso aqui também é uma porção, tá? Mas, ó, como é essa porção aqui que foi determinada? Eu tirei um círculo ali de dentro. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui um ângulo central. Isso aqui é um raio. Isso aqui é um raio. Isso aqui tem um ângulo. Por exemplo, um ângulo alto. Esta região aqui, determinada por esse ângulo central ali, esta região chama-se setor circular. Isto aqui é um setor circular. Isto daqui. Então, é uma parte do círculo, mas uma parte determinada, sim. Tá? Então, do centro, eu parto um raio. Fica um lado do ângulo. Do centro, eu vou partir o outro lado do ângulo. Esse lado tocou a circunferência aqui, tocou a circunferência aqui. Vou chamar esse ponto de A, vou chamar esse ponto de B. Então, eu tenho setor A, O, B. Cuidado com isto, hein? Tá? Setor A, O, B. Então, setor B não é um triângulo, hein, gente? Não é um triângulo. É uma fatia. É como se fosse um pedaço da pizza, mas daquela pizza redonda. Um pedaço da pizza. Isso é um setor circular. Como é que calcula a área disso? É meio óbvio. Se você calculou, se você sabe calcular a área do círculo todo, que é B raio ao quadrado, aquilo ali é o quê? É uma porção. Mas isso aqui não é um ângulo. Então, isso aqui é o quê? Uma parte da circunferência ou do círculo, que quando eu falo em ângulo, a circunferência dá um ângulo de 360 graus. Então, isso aqui chega a dar 360 graus. Esse arco não tem 360 graus? Não. Então, o arco é uma parte de 360 graus. Então, como que eu calculo isso aqui? Simples assim. É alfa dividido por 360, porque cada grau corresponde a um 360 grau do circulante. Cada grau. Mas quantos graus eu tenho aqui? Alfa. Então, vai ser alfa sobre 360 graus, vezes o quê? B raio ao quadrado, que é a área do círculo. Eu não tenho o círculo inteiro, eu tenho uma fração, que é determinado por um arco ou por um ângulo. Isso não é fórmula, isso aqui é uma interpretação. Ok? Então, se esse álcool aqui fosse, por exemplo, 36 graus, ou seja, 36, 360, eu estou pegando a circunferência inteira? Não, estou pegando 36 partes. Então, 36 de 360, vezes o quê? Circunferência, ou o círculo todo. A área toda, a área toda. Estou pegando uma área toda. Estou pegando uma área que corresponde a um ângulo central de 36. Se fosse a, o círculo todo seria o rio ao quadrado. Então, isso não é fórmula. Isso é uma... É uma dedução. Mas tem fórmula? Tem. Vamos lá, então. Vou apagar meu desenho. Está aqui. Não sei se ficou legal, mas dá muito trabalho. Está aqui, eu tenho um círculo e eu quero um setor circular. Está ali está o centro. Ponto A. Ponto B. E... Tá. E... Ok. Então, isso aqui é um, por exemplo, um setor circular. Ok? Está ali. Setor circular. Ok? Área do setor circular de raio R. Raio R. Pois é, eu coloco, tá? Limitado por um arco de comprimento L é dado... Olha a fórmula que confusão que é. Ok? Para a gente utilizar a fórmula, eu vou ter que calcular o comprimento desse arco aqui, ó. Comprimento desse arco aqui. E para eu calcular o comprimento do arco, arco, o arco AB, ele é uma parte da circunferência toda. Eu vou ter que calcular o comprimento da circunferência para poder chegar no comprimento daquele arco ali. Mas, tudo bem. Aquele arco ali, ó, o comprimento dele, nós estamos chamando de L. ali. Então, se eu sei o comprimento daquele arco, aquele é o raio, então, a área desse setor é L vezes R de 1,2. Como que chegou nessa foto? tem todo o processo de dedução. Eu, particularmente, não usaria isto. Eu faço diferente. se eu conheço, até porque, para eu calcular o comprimento desse arco aqui, eu vou ter que saber a medida desse ângulo. Então, se eu sei a medida do ângulo, para que calcular o comprimento daquele arco ou daquele L? Eu posso usar um outro caminho. A gente vai treinar isso na resolução de problema. Mas, se você quiser utilizar a área do setor circular é o L, que é o comprimento desse arco que fez o raio que, óbvio, que você vai ter informação sobre dividir por dois. Aí, fica fácil. Fica fácil entre as, tem que saber quem que é esse L aí, qual é o comprimento daquele cara ali. Tá bom? Bom, aqui eu estou colocando para vocês exatamente o que eu falei. Aqui eu tenho um exemplo. Ela está terminando, pessoal, tá? Eu vou encerrar aqui. Eu vou falar dos exemplos dos exercícios. Eu só vou mostrar para vocês os exercícios que são bem cabilosos, não são simples, não. Eles pegaram exercício aqui, daqueles top mesmo, tá? Tiveram pena, não. Ó, foram bem fundo, tá? Ó, não é coisinha simples, não. Esse quarto é o mais simples que tem. Então, mas isso a gente vai começar a fazer na sexta-feira, tá bom? Que amanhã nós temos atividade variativa de questões de estudo, tá? Claro que isso aqui não vai estar na prova de amanhã, então, na sexta-feira eu continuo, eu faço um exemplo de como é que eu calculo a área do setor circular sem usar a fórmula, tá? E aí, fica a critério de vocês. Vamos lá, então? Pessoal, é isso, então, até amanhã, estudem, quem puder, pessoal, tá? Eu sei que a maioria não está mais precisando de notas, mas chegamos num ponto que nota não é mais tão interessante assim. Vocês estão prestes a fazer um vestibular, fazer NEM, e eu coloquei seis videoaulas ontem, e na semana passada, parece, retrasada, eu coloquei, acho que seis ou sete também, todas elas falando de números complexos, tá? Quem tiver um tempinho que você dá uma olhada, tá? Acredito que são úteis. É isso, pessoal, até amanhã, fique com Deus, não esqueçam de colocar um ok aí pra mim, que eu vou fazer a chamada, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus até amanhã. Coloca um ok aí, pessoal. Eu só tô colocando presença aqui pra quem fica até o final e se manifesta aí com um ok pra eu saber, tá? Terceira série. Vamos lá, quem chegou até o final, Pabllo, José Guilherme, Flávia Volpi, Guilherme, Retina, Ana Júlia, mais ninguém? Só cinco? deixa eu ver quem que tava no começo. Arthur, cadê você? Samira, cadê você? Leonardo, Amanda, cadê vocês? Iago, hoje é aniversário do Iago, né? Cadê Iago? hoje é aniversário dele, salvo engano. Samira, cadê você? Amanda? Vilete, cadê você? Arthur? Dormiram, né? É isso aí, pessoal, tchau, tchau, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,